Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estar com vocês mais um dia. Como que está pessoal aí na cidade de vocês? Está tudo bem? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber de qual cidade você fala, de qual estado para que eu possa te conhecer, ok? Eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E pessoal, por favor, deixe um joinha, fortalece o canal, fortalece o meu trabalho e também leve informação a mais pessoas compartilhando, tá? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Combinado? Então tá bom. Bom, vou falar com vocês nesse vídeo duas informações importantes. Grana liberada ainda este mês, hein? Vou contar para vocês e também informações importantíssimas sobre a antecipação do décimo terceiro. Portanto, gente, fiquem comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Combinado? Então tá bom. Bora lá então. Vamos conversar primeiro sobre grana liberada. Quem aí tá precisando de grana na conta? A maioria das pessoas, não é verdade? Pois bem, um grupo de pessoas vai ter grana liberada ainda este mês. Em janeiro terá grana liberada. Por quê? Muitas pessoas que tiveram ação na justiça, que ganhou ação na justiça, as famosas RPVs. Quem sabe aí o que é uma RPV? Requisição de pequeno valor, ou seja, até 60 salários mínimos. Tem que ser no máximo esse valor a sua ação. Se você teve ação ganha no ano passado, em novembro foi expedida a sua ordem de pagamento, você terá o direito a receber este mês. janeiro vai estar liberada a sua grana na conta. Isso é para todos, Aniele? Não, só para as pessoas que têm ações na justiça e tiveram a sua ação ganha, ou seja, sem possibilidade de recurso, tá? Já passou por todas as instâncias, ganhou todas as instâncias e não tem mais possibilidade de recurso e o juiz já expediu a ordem de pagamento. Se é o seu caso, coloca aqui nos comentários para que eu possa saber, para que eu possa ficar feliz junto com você, porque este mês a sua conta vai estar recheada, se Deus quiser, tá? A orientação que eu passo a vocês é, procure o advogado de vocês, confirme se realmente foi expedida a ordem de pagamento de vocês e qual o dia exato que vai estar na conta, porque as RPVs, assim que o juiz vai expedir a ordem de pagamento, são 60 dias após para que a pessoa possa receber, ou seja, então as que foram expedidas em novembro, todos vão receber agora em janeiro, tá certo? Então, por favor, gente, ao final do vídeo, compartilhem para que mais pessoas fiquem sabendo, tem muita gente com ação na justiça, muita gente precisando de dinheiro e numa dessa nem sabe muitas vezes que já deu certo o seu processo, que já finalizou o seu processo e que está prestes a receber. Então, a gente tem que ajudar da melhor forma possível e hoje nós temos a internet na nossa mão que pode nos ajudar e nós podemos ajudar outras pessoas levando a informação, ok? Então, eu peço para que vocês compartilhem, tá? Agora sim, pessoal, vamos conversar sobre a antecipação do décimo terceiro. Pessoal, o doutor Sandro, acredito que muitos de vocês conheçam o doutor Sandro, ele teve informações importantes sobre a antecipação do décimo terceiro salário. Eu vou contar aqui para vocês e vou também falar sobre o décimo quarto salário, tá? Por que sobre o décimo quarto? Porque antecipação de décimo terceiro tem uma relação muito grande com o nosso décimo quarto salário. Bom, o doutor Sandro entrou em contato com a Previdência, tá? Com o Conselho de Previdência e o Conselho de Previdência passou a ele que há rumores, sim, de antecipação do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas. Gente, isso é preocupante, tá? Por que é preocupante, Enelio? O que o décimo terceiro tem a ver com o nosso décimo quarto? Segue a minha linha de raciocínio e eu quero depois saber a sua opinião sobre isso, tá? Bom, pessoal, o governo vem, ainda é oficial, já tá certo, já tá determinado que vai ter antecipação do décimo terceiro? Calma, não, é como eu disse, o Conselho de Previdência, tá? Passou ao doutor Sandro que há rumores, sim, de antecipação de décimo terceiro, tá? Que é um assunto que já está sendo muito comentado nos bastidores, tá? Ou seja, pessoal, o governo está, de todas as formas, tentando atrapalhar o nosso décimo quarto. Ou seja, não quer pagar o décimo quarto. Porque, pensem comigo, olha só, se o governo antecipar o décimo terceiro para março, é óbvio que não vai pagar o décimo quarto em março. Ele não vai pagar décimo terceiro e décimo quarto. Vocês concordam comigo? Se antecipar para fevereiro, porque janeiro não dá tempo, janeiro está tudo parado, tudo em recesso, certo? Se antecipar o décimo terceiro salário para fevereiro, claro que ele vai arrumar manobras de segurar o nosso projeto para não pagar em março. Se for querer pagar o décimo terceiro, por exemplo, em abril também, claro que ele vai fazer de tudo para que o nosso projeto do décimo quarto também atrase. E aí, com certeza, perdemos a validade porque o nosso projeto é até março. Ele é válido até março. Ou seja, pessoal, a antecipação do décimo terceiro é algo que nos preocupa, tá? Justamente por quê? Porque vai atrapalhar a aprovação do décimo quarto salário. Por isso, nós temos que continuar dizendo não à antecipação do décimo terceiro, tá? Eu sei que em muitas situações, para muitas pessoas, iria ajudar sim a antecipação. Afinal de contas, já tem um bom tempo que vocês receberam o décimo terceiro de vocês. Eu sei disso, iria ajudar é um valor extra fora pagamento, não é verdade? Mas, por outro lado, era um tchau para o nosso décimo quarto salário. Era simplesmente dizer assim, ó, esquece décimo quarto. Não terá chances de aprovação. Então, o nosso trabalho, pessoal, que nós devemos continuar fazendo é o quê? Cobrar pelo décimo quarto e dizer não à antecipação do décimo terceiro. É o que eu sempre brinco, é o que eu sempre falo. Onde há fumaça, há fogo. Então, se está tendo tantos rumores, assim, de antecipação de décimo terceiro, é porque o assunto está sendo cogitado a todo momento, tá? Então, as nossas cobranças, as nossas forças precisam ser daqui para frente cada vez maior. Cada vez maior em cima do décimo quarto, para que o governo possa entender que nós não queremos a antecipação do décimo terceiro. O décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas precisam vir, precisa vir no seu prazo normal, ou seja, final do ano. O que nós precisamos para março é o décimo quarto salário pago aos aposentados e pensionistas. Agora, eu quero saber a sua opinião sobre esse meu pensamento, pelo menos é o que eu acho, tá? Que o governo possa estar articulando para que aconteça. Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, para que eu possa saber o que você vem pensando de tudo isso que está acontecendo, tá certo? Agora, eu peço para que vocês compartilhem, leve a informação a mais pessoas. Pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!